Olá, sejam bem-vindos ao canal do Aquarista Amador e no vídeo de hoje eu trouxe uma coletânea de vídeos de quebra de aquário. Alguns por burrice e outros até mesmo com o peixe destruindo ou até um urso polar que destruiu um aquário. Lembrando que o link para os vídeos originais você encontra na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e ao final do vídeo eu vou mostrar uma solução mágica, uma solução paliativa, no entanto é algo surpreendente. Assista até o final. Vamos lá então para o primeiro vídeo, solta aí! E aí E aí E aí This tank right here cracked open. Vamos lá. 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 Vamos lá.